Em meias majestosas montanhas italianas, existe um tesouro escondido. Uma cidadezinha pitoresca, com pouco menos de 100 habitantes. Este local encantador encontra-se à beira de extinção. Uma joia esquecida devido à dificuldade de acesso e à escassez de oportunidades. Porém, em um gesto de amor e resgate, a Itália apresenta mais uma das suas incríveis iniciativas para revitalizar estes refúgios quase esquecidos. Bem-vindos a esta pequena maravilha. Um pedaço da história viva, uma relíquia medieval que respira nostalgia a cada ruela de paralelepítodos. Este é mais do que um convite. É um chamado para quem ousa sonhar. Imagine-se caminhando por vielas estreitas, mergulhando na autenticidade de uma vida que parece congelada no tempo. Estamos prestes a explorar os conflitos dessa cidade encantadora, onde a recompensa vai além da mera beleza das ruínas e dos muros antigos. Estamos prestes a desvendar a história por trás da oferta que está ecoando por toda a Europa. Um convite para se perder nas montanhas e ser recompensado com 44 mil euros simplesmente por escolher este lugar como seu novo lar. Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um longo tempo, acabamos de chegar aqui na Mascar, está aqui estacionado. Na cidade que acaba pagando 44 mil euros para a gente viver por aqui, se a gente for fazer hoje uma conversão real, um cálculo de padaria aqui, a conversão nos dias de hoje, mais ou menos uns 280 mil reais, podemos dizer, que a comunha, a cidade, ela dispõe para novos moradores que desejam vir para cá morar. Lembrando que tem alguns fatores principais que diferenciam muito o tipo de pessoa que pode vir aqui morar. Um deles é, tem que ser menos de 40 anos. E eles dão alguns benefícios para as pessoas virem aqui, estabelecer e principalmente montar um negócio. Mas a pergunta que fica é a seguinte, você estaria disposto a mudar de vida e vir para cá nessa cidade, no topo da montanha aqui na Itália, para viver por aqui? Para montar um negócio, Pipe, vale a pena? Se montar um negócio, se montar algum negócio, algum comércio, restaurante, uma padaria, um mercado, o governo paga mais 20 mil euros por isso. E o tempo de duração são cinco anos. Não sei, vamos ver. A gente acabou de chegar aqui na cidade, na verdade a gente acabou chegando ontem. A gente não veio com essa cidade porque estava chovendo, estava um clima meio estranho. Agora a gente vai explorar a cidade e vamos ver o que a gente encontra por aqui, né? Vamos ver o que nos espera. A gente consegue ver aqui já, gente, logo na entrada, o tipo de casa que pode esperar, né? Para os novos moradores. Então, por exemplo, essa casa aqui, ela está montada em cima dessa pedra. Foram construindo a casa e a gente percebe que casa, ela é 100% de pedra. Eles acabam colocando essas sustentações de ferro aqui, ó. Essa aqui, ó, por exemplo, para depois da restauração, para manter essa casa por mais tempo, né? Para que ela possa seguir firme. Mas olha só onde é que ela é construída. Dá uma olhada nesse dado aqui, gente. Olha só. Tem um desfibrilador público disponível aqui na cidade, logo na entrada. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa caída no chão e ela não sente, nem respira, ou você chama e ela não escuta, você pode chamar o número 188 e eles já utilizam esse desfibrilador aqui, hein? Já está disponível aqui. Isso demonstra que é uma cidade que não está para brincadeira. Eles estão se preparando mesmo. Estrutura, restaurantes e principalmente saúde, né? Afinal, para trazer novos moradores, de repente, de outros lugares, isso é muito importante, que são pessoas que não precisam ser só italianos. Podem ser brasileiros, podem ser europeus, podem ser americanos. De sair dos países e virem para cá para morar. Tem que ter uma estrutura para receber toda essa galera. Olha o estado das casas que a gente vê, meus amigos. Olha que bonitinho. Vamos convenhamos, né? A portinha. E olha só o estado das casas de pedra. Muitas delas assim, grande maioria assim. E algumas delas já estão restaurando. Então já estão usando novos materiais e novos estilos também. Por mais que eles tentam, sei lá, manter o estilo único aqui da cidade, mas a gente vê aqui que já houve um reboco, as aberturas novas, algumas aberturas de PVC também que já estão aparecendo nas cidades. E a gente vê isso, cara. As gruas. Uma cidade de 108, 120 habitantes com várias gruas já. Sinal de que a construção civil aqui está andando. Então estão se dedicando fortemente a trazer novas estruturas e novos habitantes para cá. Não posso deixar de apresentar para vocês, nosso novo fiel escudeiro aqui do canal. Nos próximos vídeos estará nos acompanhando. O Pipe, meu primo. A Má acabou ficando em casa, como bem. A gente veio, saiu do sul da Itália e veio para cá. No centro da Itália, ele acabou me acompanhando. Estou levando aí para desfrutar essa cidade aqui. Esse cara aqui, ó. Futuro Nômade Digital. Anotem aí, em breve vocês verão. E aqui estou eu editando esse vídeo três anos depois do dia que a gente fez essa viagem. Essa viagem, na verdade, ela nasceu porque a gente estava dando uma volta pela Itália para organizar a primeira expedição Itália de Motorhomes lá em 2021. E tudo aconteceu. A gente acabou ficando distante aqui das redes sociais para ficar com o bem. E em 2024 a gente lançou a expedição Itália de Motorhomes para quem deseja viajar pela Itália de Motorhome. Conhecer a Itália na sua mais profunda essência. Infelizmente, ou infelizmente, para 2024 todas as vagas já se preencheram. Mas para 2025, gente, presta atenção. Se você deseja fazer uma viagem pela Itália em 2025 com a nossa agência, você pode se inscrever no link aqui embaixo. Entrar na fila de espera, entrar no grupo que está acontecendo. Nesse grupo a gente vai passar todas as informações com muita antecedência. Então, se você tem esse desejo de fazer uma viagem com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus melhores amigos, entra aqui no grupo que logo, logo a gente vai mandar as informações da expedição Itália de Motorhome para 2025. Fica ligado, a gente aguarda vocês. Se você quer desbravar a Itália dessa forma que a gente desbrava, conhecendo os interiores, conhecendo as pessoas, vem conosco que a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Olha essa estrutura, meus amigos. Claro, isso aqui é uma casa. Provavelmente é resquício do terremoto que aconteceu aqui há alguns anos, mas a gente consegue ver a estrutura. Completamente abandonada. E esse tipo é um dos tipos de casa que eles estão buscando para restaurar, para trazer vida nova. São casas completamente destruídas, que eles estão trazendo vida nova para trazer novos habitantes. E olhando entre essa porta, a gente consegue ver, não sei se vocês conseguem analisar, mas existe uma vista aqui, meus amigos, maravilhosa. Para uma casa que hoje a gente fala, não, me nega a morar aqui. Mas ao mesmo tempo, meus amigos, isso aqui, depois de restaurado, depois de reestruturado, é um baita de um capital e uma baita de uma casa para a gente viver. Uma vista sensacional de todo o vale que a gente está. A gente teve que subir para chegar até aqui, 1.280 metros de altura. Olha só, aqui acabaram já restaurando uma parte dessa casa. Claro que nem tudo que a gente vê aqui é uma única casa. A gente vê que aqui no meio, justo aqui no meio, já tem uma casa restaurada. E olha só a vielinha que tem para passar, para ter acesso a outra casa lá embaixo e ter acesso à vista maravilhosa de todo o vale. Um dos principais negócios que eles acabam montando aqui na cidade, restaurante. Porém, ontem a gente chegou aqui nesse restaurante, é um sábado à noite e estava fechado. Então, de fato, ainda não existe um turismo muito forte, ao menos nessa época do ano. Para você usufruir do restaurante, você precisa ligar e marcar um horário. Essa é a melhor forma para você conseguir usufruir da estrutura da cidade, né? Agora eu pergunto para vocês, se tivesse que ir morando em uma casa como essa, qual seria a opinião? Qual seria a tua decisão? Vocês aceitariam? Dá uma olhada nisso, meus amigos. As casas de pedra e olha a estrutura que eles acabaram colocando aqui, de ferro, como se fosse um abraço. Abraçaram a casa inteira para mantê-la de pé. Normalmente, em outros locais, teriam colocado isso aqui abaixo. Eles conservam o máximo, o patrimônio, por longos e longos anos. Eu acho que eu teria uma experiência vivendo num lugar assim. Dá uma olhada nessa casinha aqui, ó. Dá uma olhada nessa portinha. Essa portinha, ó. A vista do outro lado é maravilhosa. Do outro lado, a gente já vai ter um vizinho que estão reestruturando a casa. E olha isso, cara. Um arco como esse, eu não consigo nem mencionar para vocês quantos anos isso não deve ter. Abandonada. E aqui com gente morando. Abandonada. E gente morando. Para muitas pessoas, isso aqui pode ser maravilhoso. Mati, e tu moraria em uma cidadezinha como essa? Talvez por algum tempo, mas não me vejo morando muito tempo aqui, não. Porque até uma pergunta que pode ser feita, por que que está tão longe de tudo? Está em cima do morro, assim, distante de outras civilizações? É justamente porque se tinha uma visão de inimigo. É. Inclusive tem um castelo aí, que é o lugar mais alto do vilarejo. Você podia ter essa visão privilegiada de quando o inimigo se aproximava. Exatamente. Eles acabavam construindo tudo isso no topo do morro como proteção, né? Essas vielas, essas ruas, elas são estreitas pelo fato de que se o inimigo viesse com um pelotão de soldados, eles não vinham posicionados de forma lateral. Eles vinham posicionados de forma enfileirada. Isso era muito mais fácil para o combate. Soldados que defendiam esse espaço, que defendiam essa cidade, acabavam tendo muito mais facilidade de combater as tropas inimigas. Encontramos o primeiro habitante aqui da cidade. Bom dia, como você está aí? Vamos te trovar um café, Gui. Ei, tu mora aqui? Tu mora nessa casa? Estão te pagando 44 mil euros para você morar aqui também? Todos os telhados das casas, eles acabam tendo pedra. Ah, é verdade. Provavelmente é justamente por causa do vento. Porque está no topo de uma montanha, venta bastante. Essa pedra ajuda a segurar o telhado. E outro ponto interessante disso, Mate, Pipe, eles colocam essas pedras para que a neve mantenha em cima e ela não caia com força, acaba machucando alguém que esteja embaixo, sabia? É meio que uma presa assim do telhado. A gente consegue ver bem o contraste, meus amigos, por exemplo, da casa de muitos anos, ou essa aqui, a gente consegue ver a estrutura da parede. Olha o Johnny aí. Johnny! A gente consegue ver uma casa um pouco mais reestruturada há um pouco mais tempo, uma casa super bem reestruturada, inclusive já estão alugando um desses apartamentos, mantendo a estrutura original. E essa aqui a gente já consegue ver uma massa de concreto muito mais nos tempos atuais, muito mais atualizada, né? Bah, essa casinha aqui está sensacional, galera. Uma olhada. Sol o dia todo. Uma varandinha aqui em cima. Encontrar um negócio para ser feito aqui, alguma coisa para empreender, ou próprio trabalhar no digital. E ter um cantinho desses aqui na Itália para viver. Uma vista assim. Ah, não estaria nada mal? Não, 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 convenhamos, né? Buongiorno. Buongiorno. É o vino ou...? É o vino. É o vino. Posso fazer uma foto? Sim. Fai, fai, fai. Deve ser que não. É o vino de... Vino bom, trepidão. É feito aqui, artigianal? Sim, mas não é o Santo Stefano, aqui embaixo. Ah, outra cidade, outro bordo. Uma cidade, um outro bordo. Uma vez que era, era uma garota aqui embaixo, mas o oveto é magra. Ah, sim, o oveto não vai bem. Não. Você mora aqui? Sim, lá. A casa lá. Ah, sim? Ah, sim. Ah, toda a vida? Sim. Ah. Ormai, é feito eco. Ah, 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 ah. Onde vim? No Brasil. No Brasil. Ah, no Brasil. Dove dormi, no Santo Stefano? Sim, nós chegamos aqui em Camper. Nós dormimos lá no... Al primeiro lugar. É um parqueiro. É, é... Que coisa é verdade? Mas é verdade que é quem a cidade paga 44 mila euros para viver aqui? Quem? É. Quem? Qui? Eu vivo comigo, não fazia nada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Santo Stefano diz que o Sessanio paga 44 mil euros para viver lá. Ah, sim, mas eu nunca vi ninguém chegar lá, foi uma burra, não sei. Depois, um aflito de casa custa 400 euros por mês. Ah, é? E aí, o que faz? Que trabalho faz? Sim, mas não se pode abrir uma empresa. Sim, 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 algo sim. E essa é a vida? É boa a vida aqui ou não? É boa, mas... Não se faz muita coisa. Um que é habituado, mas um que não é habituado. Os meus filhos estão em Alta Itália e eles querem vir aqui. Ah, é onde? Eles estão em Gorizia, em Udine. Ah, em Udine, sim. Mas você gosta de vida aqui? Quando eles vêm sempre com a mãe, um mês ou 20 dias, depois eles vão escapar. Sim. Aqui não tem nada. Sim, sim, sim. Não tem nada. Ah, mas é boa a cidade, não é? Sim, o país não é ruim, mas... A qualidade de vida é boa. Sim. Mas os jovens, o que fazem? Sim, sim, sim. Isso é um problema, não é? O que fazem? É longo o discurso. Sim. L'estate, luglio, agosto, setembro, outubro... Vá bem. Ah, tem turismo? Sim, é pleno. L'estate é pleno, pleno, pleno. Ah, é? Ah, sim. Tanta lá. Uuuuh. Novembro, dicembro, gennaio, fevere, março, abril e março. Sim. Não tem nada. Pouca gente. Sim. Mas no inverno, quando tem a neve... Não tem nada mais, não tem nada mais. Mas antes era 2 ou 3 metros. 2 ou 3 metros? Agora não é muito. Não, 40 ou 50 centímetros. 5 anos atrás, 3 metros. Chegamos lá. Uau. 3 metros? 3 metros? Não tem nada mais. 3 metros, realmente. Sim, sim, sim. Sim, sim. Como se chama? Eu, Carmelio. Carmelio. Um prazer, Carmelio. Este é o teu cano? Não, não, não. O ristorante é o teu? Sim. Ah, sim. É perto hoje? Sim, sim. Deve prenotar? Para mangiar aqui. Se prenotar uma é mais seguro, mas muita gente não gira, mas... Perfeito, perfeito. Grazie, Carmelio. Tchau, boa jornada. Como o seu Carmelio falou que aqui neva bastante e que esse ano não está fazendo muita neve. Mais que a gente consiga ver alguma coisa no topo da montanha. Vamos olhar nesse lago, meus amigos. Você consegue ver que ele está metade congelado? A gente consegue ver aqui a marca, ó. A marca dele congelado, cara. Faz frio. O ventinho está batendo aqui, mas também a gente está a 1250 metros de altitude. E agora a gente acabou de chegar no topo da cidade. Um dos negócios mais populares que a gente vê por aqui são um bed and breakfast, né? Ou seja, hotéis, pousadas. E essa aqui é uma casa histórica. A gente pode ver de 1856. Claro, por fora eles mantiveram o mais original possível. Tem a decoração de Natal por aqui. Mas por dentro, meus amigos, devem ter restaurado tudo. E por mais que a cidade seja antiga, de 1800 e lá se vai bolinha. Ela está bonita e super bem... Em alguns pontos a gente pode dizer que ela está super bem mantida também. Aqui atrás de mim vocês podem ver uma casa destruída ainda, né? Que não foi restaurada. Aqui a gente vê essa casa histórica. E o legal é ir se perdendo por aqui, ó. Dá uma olhada nessa entradinha aqui. Dá uma olhada nessa viada. Vocês conseguem ver aqui? Vamos dar um zoom? Vamos ver. Ah, quem está aí? Passou, cara. É cada canto, cada cantinho que a gente vai entrando. Vamos ver. O que que é isso? Olha o tamanho dessa passagem. E olha isso aqui. Olha a pedra. A pedra está polida. De tanta gente que passa aqui e acaba raspando. Ou seja, é estreito mesmo. Estou falando aqui, ó. Não mais do que um... Um pouquinho mais que um palmo. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. A passagem, ó. Ó. E olha que coisa mais linda isso aqui, meus amigos. Olha o tamanho dessa porta. Que tal? Imagina acabar morando numa casinha como essa. Aqui não deve bater muito sol, né? Mas olha isso. Olha isso. Olha isso. Uau. Dá uma olhada nessa cena, meus amigos. Dá uma olhada nessa cena. Dessa casa, desse condomínio. Tá indo abandonada. Tem muitas coisas aqui que estão abertas, jogadas. Parece que tem gente vivendo. Temos aqui encanamento de gás, já. Olha isso. Provavelmente. Aqui, provavelmente, tragueta a tua sesta, ó. Não pode entrar. Tem muita coisa abandonada aqui, ó. A gente percebe muito dessas manchas pretas na parede, não é? Que acabou pegando fogo. O local que eles tinham muito a tradição. Uma das fontes da economia deles era trabalhar com a lã de ovelha, né? Então eles acabavam fazendo todo o processo de desidratar a lã de ovelha. E o que acontecia? Essa fumaça preta que acabava saindo do processo de deixá-la curada, acabava deixando as paredes pretas da cidade. Do vilarejo. Não sei se podemos chamar isso de cidade. Podemos chamar de cidade, né? Ei, cara. E aí, meu? Mais um habitante. E aí? Como tá? Tu também? Acabaram pagando pra te vir morar aqui ou tu veio por conta própria? A paisagem, ela diverge. Aqui temos o castelo, que pra variar toda cidade na Itália tem um castelo. Antiga, né? Aqui temos uma casa restaurada, que já tem um negócio rodando. Então, é... Não posso dizer que esse cara, que essa pessoa, acabou se beneficiando da promoção. né? E olha essa casa aqui. Olha como é que tá sendo segurada. Dá uma olhada nisso, cara. Os caras meteram toda essa barra de ferro aqui ao redor. Pra manter. E olha isso. E aí, Pipe? Depois de meia cidade, Santo Stefano de Cessane te convenceu pra vir morar aqui ou não? Tu ainda continua dizendo que não... Não é uma opção? Ou vale a pena? Então. Larga tudo pra se aventurar. 44 mil euros, 5 anos. Se a gente for fazer um cálculo, dá uns 700 euros por mês, né? Dá, mais ou menos uns 700 euros por mês. Mas eu não... Sinceramente, vai? Sinceramente, não. Não. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Olha só. Se você deseja morar numa casinha como essa, no pé de um castelo, né? Quem não gostaria de ter uma experiência como essa? Mas a gente vê que essa casinha aqui já está habitada, inclusive está fechada, não tem ninguém aqui. A gente está com um cadeado, a porta fechada, mas olha só, ela é no pé do castelo, ela é no pé do castelo da cidade. E o castelo renovado, hein? Mais uma vez, as gruas aqui estacionadas e o castelo 100% renovado, restaurado. Eu particularmente, meus amigos, se eu tivesse que vir para cá escolher uma das casas, porque o governo acaba te dando a casa, né? Imagina eu morar em uma casinha como essa, simpática, simpática. Uma portinha do outro lado, a gente tem a vista para todo o vale. Olha aqui outra. A gente tem um vizinho assim, colado, porta a porta. Ô vizinho, tem aí um litro de azeite para me emprestar que o meu acabou e eu não quero descer 50 quilômetros do morro abaixo para comprar. E sem dúvida alguma, eu teria meu tuk-tuk, né? A gente não só tem um tuk-tukzinho desses, dá uma volta pela cidade. É um dos únicos, um dos únicos meios de transporte que a gente consegue se locomover, né? A motor, motorizado. Um balcãozinho aqui em cima, olha só, a entrada da casa é aqui. Um balcãozinho aqui em cima, maravilhoso. E o meu vizinho aqui, ó. O meu vizinho já está fazendo aqui, ó. Está fazendo algum almoço. O forno está ligado. Um lugar um tanto quanto peculiar, né, meus amigos? Uh, dá uma olhada nisso, cara. Aqui a casa, digamos que de certa forma, boa para se viver. Já é um estado um pouco não tão restaurado, mas ainda inteiro. E olha só, aqui do lado temos toda essa estrutura de ferro sustentada em cima desses pilares de madeiras. Olha o tamanho disso. Olha a força disso, cara. Para poder segurar tudo isso, né? Para poder sustentar essa... A gente consegue ver aqui no meio. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma curva na parede. Então, provavelmente há muito trabalho ainda aqui para restaurar, para deixar 100%. E olha só, baseada é feita simplesmente com pedras, meus amigos. A casa, por mais que esteja com esse tipo de porta, E tudo, todas elas têm número, ó. Tudo numerado, direitinho. Inclusive, tem uma placa aqui, ó. Proibido acesso porque é propriedade privada. E olha só, a gente sobe e acaba subindo nessa escada. Parece normal. Mas aqui embaixo, temos uma sustentação de madeira. Para manter esse arco em pé. O balcão de escada que a gente subiria aqui. E a sustentação de madeira. Caramba, hein? Ó, 44 mil euros. Quem sabe você pode ter essa casa para vocês. Toda a estrutura que está segurando aqui, Para que as casas ao redor não caiam. E olha aqui dentro. Tem duas casas e tem gente morando aqui. Está vendo? Na porta tem decoração. Caramba, a gente pode ver até aqui, ó. Gás funcionando. Água, luz, sei lá o que é isso. Barbaridade, cara. Meu Deus. Daria um pouco de medo também morar um pouco Embaixo dessas estruturas assim, né? Mais uma aqui, meus amigos. Inclusive, isso aqui está com a porta aberta, ó. Vamos ver o que a gente consegue Encontrar por aqui. Se a gente consegue ver alguma coisa. É, mas tem bastante coisa abandonada aqui. E até porque para viver em uma casa dessas, A gente fala isso com propriedade, Porque a gente já viveu em casas aqui no sul da Itália. É preciso de um sistema de califação muito grande. Até porque aqui faz muito, mas muito frio. Então leva um bom tempo para restaurar isso aqui. Mas é, cara, simpática a cidade. Simpática, bonitinha. Vamos olhar nessa escadaria toda aqui, ó. Não é uma cidade das melhores, Mas San Stefano de Sessano é uma... Tem para mexer um pouco no coração. Foi gostoso estar aqui. Foi gostoso. Então, vale a pena a gente sair de onde a gente vive hoje Para viver nas montanhas italianas Por 44 mil euros? Deixe aqui nos comentários. Vou adorar saber a opinião de vocês. Um grande abraço. E a gente se vê pelo mundo.